Isso aqui, Eduardo Dá pra ele, Eduardo? Toma, Eduardo DJ Pesca, DJ White Respeita É só com isso, tá? Bota a linguinha pra fora Se lambuzando de toda Toma jatada, jatada safada Toma jatada, jatada na boca Toma jatada, jatada safada Toma jatada, jatada na boca Toma jatada, jatada safada Toma jatada, jatada na boca Roia novinha, já perdeu Essa virgindade O Israel deu papo Pode vir que é de uva Então chupa, então chupa 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 Chupa, chupa Chupa, chupa Chupa, chupa Chupa o pirulí Chupa, chupa Chupa, chupa Chupa, chupa Chupa o pirulí Chupa, chupa Chupa, chupa Chupa o pirulí Tô, tô, vindo a dor DJ pesca, DJ o arte Tô, vindo a dor É só o começo, tá? Bota a linguinha pra fora Se lambuza a noite toda Toma jatada, jatada safada Toma jatada, jatada na boca Toma jatada, jatada safada Toma jatada, jatada na boca Toma jatada, jatada safada Toma jatada, jatada na boca Rói, novinha, já perdeu sua virgindade O Israel deu papo Pode vir que é de uva Então chupa, então chupa Chupa, chupa Chupa, chupa o pirulí Chupa, chupa Chupa, chupa Chupa o pirulí Chupa, chupa Chupa, chupa Chupa o pirulí